O que é o A330 da Air France? O que é o A330 da Air France? Qual é a posição, qual é a rota que ele está, baseado não só numa única informação de um único aviônico, de um único equipamento. Os três adirus fazem várias leituras do funcionamento do Airbus durante o voo. Caso eles identifiquem algum problema, podem tomar o controle da aeronave. Basta um erro de leitura para que um voo normal se transforme em um grande problema. Bom, é incrível que num período de altíssima tecnologia isso aconteça. Agora também, pela complexidade dessa tecnologia, quando o sistema falha, o homem tem pouca coisa a fazer. Obrigado. 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 Obrigado.